Um pouquinho, mas eu quero saber do Alexandre. E essa história aí, porque tá chegando um centroavante no Estado, que, cara, parece que tá chegando o Romário aqui. O Nildo fez mais gol que ele, na história. O Herrera fez. O Nildo Herrera, o Bárrios, o Barcos, o André Lima, todos fizeram mais gol que ele. Não pode botar na mesma frase que o Luizito Gênesis Soares. Não dá, não dá. Isso é um deboche. Isso é um deboche. Vou responder para o Baldassi daqui a pouco, porque o fraldaço, aliás, tá todo borrado, ele não tem nada. Então, ele tem que usar fralda. Então, o fraldaço, vou responder para ele daqui a pouco. Ele fez uma enquete. Qual foi a maior contratação da história do Rio Grande do Sul? Você não pode achar que eu sou um palhaço, né? Tá brincando, né? Mas deixa o Alexandre falar. O que está acontecendo nesse Estado, Alexandre? A grande realidade é que o próprio Inter, né? A gente nota que o próprio Internacional esperava que houvesse um Grêmio saindo de uma Série B, entrando um ano, fazendo toda a movimentação que teve de contratações. E quando veio a notícia do Luizito Soares, né? Como vocês falam, aí eu acredito que destabilizou muito o outro lado. Muito. Sentiram demais. Tanto que foi a prova de que estavam certos que ganhariam até gauchão, tudo. E não deu, né? Mas acredito também que o que seria? Eles querem supervalorizar uma contratação de nome. Tentaram com a Aranjo, já vinham tentando já há um bom tempo. E nada melhor que o cara que disputou agora, que disputou a Copa, né? E realmente é um bom atacante. Eu concordo, acredito que está numa boa fase. Mas não é para tudo isso, como se diz, não dá para colocar no mesmo patamar, como se diz, pelo Luizito Soares, né? Não pode, tá louco?